Lava uma mão, lava outra A doença vai embora junto com a sujeira Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira Água uma, água outra Água uma, água outra Água uma, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira Lava uma mão, mão, mão Água uma, mão